Você sabe quem é o São do Carmelita que é místico, poeta e artista? Confira no nosso programa. Olá, meu querido amigo. É com alegria que mais uma vez nós nos encontramos no nosso programa Sopra em Nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as nossas notificações. A igreja é cheia de santos. Nós somos chamados a sermos santos. Mas hoje, nesse dia, nós queremos falar com você de um santo, grande doutor da igreja, místico, artista, que tinha uma alma cheia do Espírito Santo. São João da Cruz foi um homem como nós, como eu, como você que está em casa. Soube buscar a vontade de Deus, soube se colocar em oração. E é isso que eu convido você. Vamos nos colocar em oração agora? Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Deixe tudo aquilo que você viveu essa semana, as suas preocupações, tudo aquilo que muitas vezes vem nos desconcentrar, vem nos tirar da oração. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia, nesta hora, a termos uma profunda intimidade, como São João da Cruz teve contigo. Nós também queremos ter o meu irmão que me acompanha em casa. Eu queremos, Senhor, rezar. Queremos estar na Tua presença. E São João da Cruz vai nos ensinar isso. Vamos cantar. Escuta essa canção. E deixa que ela já possa ir trabalhando no Teu coração. Deixe que ela possa ir fluindo no Teu interior. E esse clima de oração possa surgir no meio de nós. Que mais queres, ó alma? Que mais queres? Que mais buscas fora de Ti? Se tens dentro de Ti Teu amado Se tens dentro de Ti Há quem procura e deseja E não vá buscá-lo Fora de Ti O Senhor está aqui O Senhor está no meu coração O Senhor está no Teu coração Nesse momento Por isso, se abra a graça de Deus E deixe que pelo testemunho de São João da Cruz Nós possamos, hoje, estar em oração São João da Cruz Ele fez uma grande descoberta Que Deus era tudo pra ele Então ele perde o gosto em todas as coisas Por isso que ele é o doutor do nada E São João da Cruz também Ele é artista Ele é místico Como nós conhecemos E ele é poeta E ele, como jovem religioso Esse jovem que Santa Teresa encontrou Que tinha apenas 23 anos Todo apaixonado por Deus A luz de Deus O Espírito de Santa Graça de Deus Vai penetrar em São João da Cruz E vai atravessá-lo como uma luz E essa luz que vai dar cores Vai acender as cores De todas as suas graças naturais E espirituais Que o Senhor mesmo depositou nele E vai ressaltar nele Esta graça Esse dom natural que ele teve Mas que também aprendeu Teve algumas aulas de escultura De pintura na sua infância Deus vai usar todos esses tons O estudo que ele fez De retórica De poesia Ele aprendeu a poesia Com um padre muito famoso Na sua época Um grande humanista O padre Bonifácio E um grande crítico espanhol mesmo Declarou que a poesia lírica A poesia lírica de São João da Cruz Apaga toda a poesia profana E desafia as produções mais perfeitas da Renascência Olha o que o Espírito Santo faz Quando uma alma se abre Ele dá essa luz Em todos os lugares interiores Toda a natureza O Senhor ele quer usar Nós Cada um de nós Eu, você Com aquilo que nós somos Porque Deus nos criou Com muito amor E ele depositou em nós Dons naturais Também dons espirituais E ele vai nos usar No nosso dia a dia Com isso Na vida de São João da Cruz Eu gostaria de ressaltar hoje Essa Essa graça da poesia Essa graça da artística que ele tem Quando ele era jovem Na primeira fundação Ele vai decorar a casa É muito interessante Porque ele vai decorar com várias cruzes E nas cruzes de madeira que ele fez Ele desenhou no papel Ele desenha o Cristo crucificado E cola delicadamente Em cada cruz Jesus desenhado Muito bem Com muita delicadeza Com muito amor E Santa Teresa Quando entrou naquela casa E viu Ficou emocionada Com a simplicidade Até achou que tinha muitas cruzes Tinha até as caveiras Os crânios Que na época usava Ela achava Que não precisava de tanto Mas essa delicadeza De São João da Cruz De desenhar o Cristo E nós sabemos Que ele fazia isso Ele fazia esculturas Ele desenhava Gostava muito de desenhar O Cristo crucificado E dava para as irmãs Com algumas frases Alguns ditos De poesias Versinhos Que ele compunha Para ajudar na vida espiritual E quando o vento Do amor batia No coração De São João da Cruz Ele escrevia Seus poemas Deixava transbordar Quando a noite escura Batia O sofrimento Batia Ele se voltava Para Deus Vivia aquele momento Com Deus E nós podemos Escutar Sair Desse coração Inflamado De amor Em uma noite escura De amor Em vivas ânsias Inflamadas Ó de tosa aventura Saí sem ser notada Já minha casa Estando sossegada Ele que vai descobrindo Essa presença amorosa De Deus Mesmo na dor E quando o coração dele Inflama Do Espírito Santo Ele vai deixar Transbordar O seu lápis A sua caneta A sua pena Na época Ó chama viva De amor Que eternamente Esferes De minha alma No mais profundo Centro Pois não é Mais esquiva Acaba Já se queres Ah Rompe A tela Deste doce encontro Chega logo Esse doce encontro Com o Senhor E eu gostaria De falar De uma poesia Que ele escreve Do pastorinho Que é muito bonito Talvez seja Uma poesia Que nós não temos Que nós não temos Muito costume De ver em São João Pastorinha somos nós E ele vai falar Desse pastorinho Que sofre Com a nossa falta Sofre Com a ausência Da sua igreja Da sua alma Amada É Jesus Ele sente falta Do nosso amor E São João E São João da Cruz Vai expressar Nessa poesia Um pastorinho Só Está penando Privado De prazer E de contento Posto na pastorinha O pensamento Seu peito De amor Ferido Pranteado Não chora Por tê-lo O amor Chagado Que não lhe dói O ver-se Assim dorido Embora o coração Esteja ferido Mas chora Por pensar Que é Ouvidado Que só o pensar Que está esquecido Por sua bela pastora É dor tamanha Que se deixa maltratar Em terra estranha Seu peito Por amor Muito dolorido E disse o pastorinho Ai Desistado De quem Do meu amor Se faz ausente E não quer gozar De mim presente Seu peito Por amor Tão magoado Passado o tempo Em árvore Subido Ali seus belos braços Alargou E preso A eles O pastor Ali ficou Seu peito Por amor Muito dolorido E eu convido Você mesmo Voltar os olhos Para a cruz Que é onde O Senhor Está À espera Do seu amor E qual é a atitude De Jesus Aberto Braços abertos Esses braços Aberto Para acolher Acolher A cada um De nós No seu amor E também Esta abertura Que ele faz No amor Não é fechamento Diante do sofrimento Jesus Ele não se fecha Mas ele abre Se abre Ele continua A amar E nós somos Convidados Com Jesus Como São João da Cruz Em cada situação Que nós vivemos Viver com ele Se você passa Por momentos Difíceis De momentos De sofrimento De incompreensão Vamos nos voltar Para Jesus E simplesmente Estar com ele Só esta presença E fazendo esta presença Se colocando presente Diante de Jesus Mesmo ver Que essas chagas De Jesus São nossas feridas Que estão presas Ali Este coração Ferido De Jesus É o nosso coração Também Que está junto Ali Nossas feridas Na ferida de Jesus E é isto Que nos faz Unidos Porque o Senhor Assumiu nele Os nossos sofrimentos E São João da Cruz Que passou nove meses Numa prisão Ele experimentou Profundamente Esta união Com Cristo Um sofrimento Que mesmo Nas dores Eu posso Estar com o Senhor O Senhor Está comigo Ele não me deixa E você pode mesmo Ir agradecendo O Senhor Obrigado Senhor Obrigado Que estás Comigo Obrigado Que em todas As circunstâncias Que eu vivo O Senhor Está comigo Me acompanhando O Senhor Me conhece O Senhor E escuta O grito Da minha oração Sim Senhor Nós não gritamos A toa Por Ti O Senhor Nos escuta E nós Acreditamos Nisso Sim Senhor Eu quero Responder Ao Seu amor Eu quero Também Acolher O Seu amor Na minha vida Para que eu também Possa cantar As Tuas maravilhas Para que eu possa Também não ter gosto Em mais Nenhuma outra coisa Desta terra Mas somente Em Ti Que mais queres Alma Que mais queres Que mais buscas Fora de Ti Se tens dentro De Ti Teu amado Se tens dentro De Ti Há quem procura E deseja E não vá Buscá-lo Fora de Ti Senhor Tu és nosso Tudo Dê-nos essa graça De experimentarmos Que Tu és nosso Tudo Que não estamos Sozinhos Que habitas O nosso interior Que habita O nosso coração Que nós podemos Contar contigo Poderemos querer Mais Senhor São João do Cruz Fala que Em Cristo Deus revelou Todas as coisas E não há mais Nada A dizer Porque em Cristo Deus disse Todas as coisas Sim Senhor Em Ti O Senhor Disse Todo o nosso amor Por nós Muito obrigado Senhor São João da Cruz Esse grande Doutor da igreja Podemos dizer assim também Cantor do amor Reconheceu Na cruz de Cristo O seu amor Abraçou a cruz E com ela Seguiu em frente A sua vida O seu caminho Mesmo diante Da perseguição Mesmo diante De tudo aquilo Que ele passou Que a irmã partilhou conosco E você Meu irmão Você que está em casa Com a cruz Que você tem Enfrentado Se deparado Fica a dica Não arraste A tua cruz Tome-a Carregue A tua cruz Saiba Que você não está sozinho Saiba que Nossa Senhora Caminha contigo Por isso Nós terminamos Esse nosso programa Mais uma vez E fica aí No teu coração Não Estás Sozinho Nossa Senhora Caminha contigo E te ajuda A carregar a cruz E os santos São João da Cruz Também Intercede Por ti Dê o seu like Nesse nosso programa Deixa o teu comentário Teu pedido de oração Vem rezar conosco Estaremos rezando Por todos os pedidos Você também Que deseja Que seja falado Algum tema No nosso programa Se você tem Alguma sugestão Fale pra nós Deixe no teu comentário Com alegria Mais uma vez Nós encerramos O nosso programa No nome do nosso Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que mais queres Oh alma Que mais queres Que mais buscas Fora de ti Se tens dentro De ti Teu amado Se tens dentro De ti Há quem procura E deseja E não vá buscá-lo Fora de ti Não vá buscá-lo Segura E não vá buscá-lo Obrigado.